Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Lúcio Aga e fui convidado pelo Passo das Artes, na pessoa de sua diretora, Priscila Arantes, a quem agradeço muito o convite, a falar um pouquinho para vocês a respeito de poesia visual. Bom, pessoal, esse programa que estamos fazendo aqui, esse pequeno microcurso, tem a ver com a exposição de Lenora de Barros e, por essa razão, vamos tomar esse tópico a partir da obra dela, da Lenora de Barros, e desdobrando para trás, para o material que, nessa circunstância de pandemia e de isolamento social, a gente vai usar com base naquilo que a gente tem em casa. Estamos todos isolados, então resolvi recolher um pouco do material que tenho aqui sobre esse tema, da poesia visual, para falar com vocês. Eu indiquei uma bibliografia, que vou repetir aqui novamente. O primeiro livro é o livro Revistas na Era Pós-Verso, do Marcuri, livro que é um estudo sobre as revistas experimentais e edições autônomas de poemas no Brasil dos anos 70 aos 90. Depois vamos ver que isso tem importância não só para a poesia visual, como particularmente para a obra da Lenora de Barros. Então, aqui a gente vai ver algumas revistas onde circularam essas questões da poesia concreta. É claro da poesia visual. É claro que quando a gente fala de poesia visual, a gente não pode evitar falar de poesia concreta, que está no cerne de toda a produção da poesia visual brasileira. E nós vamos aqui falar somente da poesia visual brasileira, porque, evidentemente, não temos tempo para falar de um panorama que seria muito mais amplo e exigiria muito mais tempo. Mas o segundo livro que eu indiquei é o Teoria da Poesia Concreta, que contém os textos, digamos, incluindo o próprio Manifesto da Poesia Concreta, que é relativamente tardinho em relação ao próprio movimento. O movimento já acontecia antes mesmo do Manifesto ser lançado. Mas o Manifesto da Poesia Concreta, que é de 1958, e outros textos muito importantes estão reunidos aqui e fechados aqui nesse livro. Já teve várias edições e que é uma espécie de apanhado de todas as questões fundamentais da poesia concreta. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E, para uma leitura crítica da própria poesia visual brasileira e das relações dela com esse âmago, que é a poesia concreta, nós indicamos esse aqui, o Poesia Concreta Brasileira, do Gonzalo Aguilar, que tem o benefício também de, não sendo brasileiro, sendo argentino, poder olhar, lançar um olhar sobre a poesia concreta, mas distanciado e crítico, e, ao mesmo tempo, sem repetir alguns dos preconceitos que muitas vezes cercam o assunto. Há outros estudos sobre poesia concreta no Brasil, feitos inclusive por brasileiros, mas acho que, vocês estão vendo aqui, é talvez um dos mais alentados e mais interessantes estudos, se não talvez o mais, acerca da poesia concreta no Brasil. Nós também vamos usar aqui alguns catálogos, eu tinha alguns catálogos do trabalho da Lenora, principalmente os mais recentes, uma exposição que foi feita pelo Passo das Artes também na Oficina Cultural Oswaldo de Andrade, e isso é o osso disso, que, na verdade, é um próprio poema da Leonora de Barros, com curadoria da Priscila Arantes, e essa outra com curadoria da Alberto Saraiva, que gerou esse catálogo-livro aqui, Relivro, Leonora de Barros, que foi feita na Oi Futuro, no Rio de Janeiro. Eu queria começar, aliás, com uma imagem dessa exposição, para falar um pouquinho de uma referência que eu acho que é essencial para a gente falar de várias coisas da arte moderna e contemporânea, mas, nesse caso, em específico, da poesia visual, que é essa referência que ela faz aqui, em tom para o disco, a um trabalho do Marcel Duchamp. O trabalho do Marcel Duchamp, na verdade, é esse que está aqui. É uma ampliação, na verdade, aqui de uma foto de um trabalho feito com poeira do Marcel Duchamp, no qual ele colocou o desenho do seu principal trabalho, o Grande Vidro. Alguns elementos do Grande Vidro estão aqui. E aí a Leonora acrescentou uma pegada do astronauta quando pisou, pela primeira vez, na Lua. Então, transformou a superfície de poeira no solo da Lua. Essa imagem que, geracionalmente, é bastante forte. Tanto ela, como eu, como todos que são dessa geração, vivenciamos muito aqueles nascidos no fim dos anos 50, começo dos anos 60, vivenciamos muito essa impressão muito forte da viagem do homem à Lua, com todas as implicações que isso tem, inclusive com a questão tecnológica, que marca também um outro tipo de discurso. E aí, para falar dessa passagem do tempo, vou pegar um outro elemento que geralmente é visto como não participante de uma certa vertente. A gente pode dizer que há, basicamente, duas vertentes, se não várias, mas vamos ficar nessas mais essenciais, duas vertentes da poesia visual, como se verá, uma vertente mais próxima de uma tradição construtivista, à qual eu diria que a Lenora está mais ligada, e uma outra vertente mais próxima de uma abordagem, digamos assim, corporal da poesia, que também eu acho que a Lenora está ligada como um ponto de convergência. isso é algo que também é defendido pela Hélida de Lima, autora dessa dissertação de mestrado feita na PUC de São Paulo, chamada Lenora de Barros, poesia expandida. A Hélida sugere essa ideia de poesia expandida, a gente não está trabalhando exatamente com isso aqui, com poesia visual, mas a ideia da poesia expandida é justamente essa de pensar num tipo de linguagem poética que afeta também a própria corporeidade. Isso é uma coisa que está presente na obra da Lenora de Barros, e a gente estava falando dessa passagem do tempo, a gente tem aqui um trabalho dela que é o registro da própria língua em quatro momentos diferentes ao longo do tempo, em 1979, em 1990, em 1994 e em 2008. Se isso surpreende visto dessa forma, a gente começa a perceber que não é tão inusitado isso assim quando a gente nota que no trabalho dela, ao longo do trabalho dela, o tempo todo, a presença da boca, da língua, da imagem da língua é muito forte. Vejam, por exemplo, nesse caso aqui. Então, é provável que algumas dessas marcas na língua da Lenora de Barros têm que ver, pelo menos ela sugere que têm que ver, com coisas como essas aqui. Vejam, esse outro poema de 1979 em que ela coloca a boca e a língua na máquina de escrever. Então, a língua, a boca, o órgão que é usado do corpo humano, que é usado para a fala, para produzir o verbo e que depois se transcreve para as máquinas de escrever, estou dizendo no plural porque, de certo modo, nós sabemos que as máquinas que nós usamos hoje para escrever são tributárias de outras máquinas anteriores de escrever como essa máquina mecânica de escrever. E ela coloca a língua na própria, na própria, afetada pela própria, pelo próprio objeto, máquina de escrever. Isso, então, demonstra que há uma, um interesse da Lenora em trabalhar essa questão sempre do ponto de vista de uma relação com o corpo e, portanto, então, não somente uma coisa que diga respeito a um discurso. Esse discurso está enraizado e eu acho que esse outro elemento, esse outro trabalho que foi um trabalho essencial para a própria exposição e isso é o osso disso, esse trabalho que tem uma coluna vertebral colocada na própria língua, na própria língua e, geralmente, é a língua da própria artista que faz uso, de que ela faz uso para produzir esses trabalhos, na própria língua a presença daquilo que constitui a sustentação do próprio corpo. Então, há uma relação corpo-língua, esse trabalho se chama língua vertebral, há uma relação corpo e língua que é uma relação tanto metafórica quanto explicitamente colocada aqui na exposição com a curadoria do Alberto Sarava na Oi Futuro, vocês veem o mesmo poema colocado no chão e na vitrine. E o osso disso, a gente pode dizer, então, usando as próprias palavras da Lenora, é a língua propriamente dita. E aí a gente pode ir para um outro elemento que é um elemento fundante também daquilo que a gente está falando, que é a visualidade, o incendiar dos olhos. E esse elemento da visualidade também é ou aproximado ou negado, primeiro, através, novamente, do uso da boca e da língua, como nesse trabalho em homenagem a George Segal, em que ela vai escovando os dentes e a pasta de dentes vai tomando conta do rosto inteiro, cobrindo os olhos, o nariz, cobrindo todos os órgãos do corpo, os órgãos dos sentidos, né, da audiovisualidade, da visualidade e da audiovisualidade. Esse trabalho, aí esse trabalho, ela volta diversas vezes depois, repete ele algumas vezes e, ao mesmo tempo, também, se a gente percorre esse próprio catálogo, a gente vai encontrar muitas vezes uma coisa que coloca em xeque a própria visualidade. Então, eu vou ler aqui uma sequência de títulos que, na verdade, é quase um poema. Não quero nem ver, tato do olho, a mão que tapa o olho, já vi tudo, ela não quer ver, não quero nem ver, nem me mostre, há de haver nada a ver. E aí chegamos a esse ponto aqui. Uma série de trabalhos que ocultam o olhar, que questionam talvez a essa ênfase que se tem na visualidade, que é muito presente na tradição ocidental e que é posta em questão em todos os momentos em que você tem essa ruptura com isso, por exemplo, através desse paladar, desse gosto das palavras mordidas na língua. E aí também há outros elementos como, por exemplo, a inserção de pregos na língua, as letras da palavra silêncio na língua, o silêncio pregado na parede, que é uma performance que a Leonora fez já nessa exposição, ela produz o silêncio, quer dizer, o calar-se, e ao mesmo tempo você tem, então, a palavra silêncio pregada na parede com bastante ruído. vocês imaginem o quanto que fez barulho pregar essa palavra na parede. Então, a Leonora gosta de trabalhar com essas espécies de contradições em termos e que põem em questão o próprio objeto do trabalho dela, questionam e remexem na própria lógica de produção do trabalho dela. Então, isso a gente pode dizer, de certa forma, que faz com que, de certa forma, não de todas as formas, que a poesia da Leonora de Barros é uma poesia produzida no corpo e que vem do corpo e volta para esse corpo. Ela tem uma materialidade muito grande. E é interessante assinalar que a Leonora é filha do Geraldo de Barros, artista que fez parte do grupo Ruptura, que foi criado pelo Valdemar Cordeiro. Aqui tem um trabalho do Valdemar Cordeiro no catálogo antigo do MAC. E o grupo Ruptura foi um grupo que renovou a cena da pintura brasileira e da arte visual brasileira de modo geral, apontando para um caminho, no caso do Valdemar Cordeiro, inclusive, para um caminho que depois vai para a arte eletrônica e apontando para um caminho que era um caminho, como vocês estão vendo, da abstração e da abstração geometrizante em consonância com uma recuperação da Bauhaus e de uma série de movimentos europeus que se convergiam para uma escola que existia na Suíça, que era a escola de Hume, e também na Alemanha em Stuttgart. O Geraldo de Barros também tem um trabalho de geometrizante, muito embora ele tenha tido uma fase em que ele tenha tido uma aproximação com a poesia concreta. mas é interessante com a pop art, mas é interessante também que o Geraldo de Barros tem um trabalho com fotografia. Parece que isso é um dado que também importa o trabalho da Lenora de Barros, porque esse trabalho com fotografia do Geraldo é um trabalho que aponta para algumas das questões também com as quais vai trabalhar a Lenora, o vídeo, a fotografia, até a imagem cinematografada, como nós vimos naquelas sequências, e tem vários poemas visuais desses que são em sequência. O Geraldo de Barros, portanto, pertence a essa tradição construtiva da qual ele saiu e entrou novamente, foi e voltou dentro dela, esse tipo de produção visual quase modular, e, no entanto, isso não significa necessariamente que a Lenora caminhe por esse mesmo caminho, quer dizer, ela constrói uma percepção do trabalho dela e dela mesma que tem a ver com uma outra visão disso. Vamos encerrar esse primeiro bloco e logo em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto dos anos 80 e dos anos 70 no qual se insere a própria Lenora. Até já.